Gostaria de saber sobre o preparo do solo Turfa e também perlita Antes do plantio, Luiz Felipe Eu queria já emendar O Chicão Nessa pegada, porque tu utiliza o coco Então se tu puder falar Só resumir, turfa, perlita e coco E por que tu Não, vou pro coco porque foi onde eu tive o melhor resultado Não sei E se precisa fazer uma preparação antes, breve ali Ou é só meter bala e já jogar E já tá pronto pra uso Eu sou a favor do Eu sou bem honesto, eu sou a favor do Faça menos trabalho, compre pronto Porque é muito complicado E você conseguir Lavar o coco Não é uma coisa simples, você lavar o coco, limpar ele Tirar todo ali O sal, porque o coco vem da onde? A maioria vem da praia E quando você tira o coco da praia, ele vem com muito potássio e sódio Que é o sal Então esse produto você tem que Triturar, meio que triturar Você vai tirar a segunda camada de coco Só que interessa pra gente Que é a camada mais inferior Você tem que dar uma limpada legal nela Você vai ter que Então dar vários banhos de água Não é uma coisa muito simples Faz muita sujeira E depois você vai ter que fazer um tratamento dela com cálcio Daí existem vários produtos que você pode usar O nitrato de cálcio Muita gente gosta de usar CalMag Mas não gosto de usar o CalMag pra fazer o tamponamento Porque você tá colocando magnésio E a galera tem muito essa mania da indústria Porque a real é que é muito rótulo Então CalMag Não existe esse nutriente Cálcio e magnésio Existe cálcio Existe magnésio E você tem que resolver os problemas de formas individuais E é por isso que a galera acaba fazendo muito erro Porque você vê uma coisa Ah, tá faltando magnésio Daí você aumenta o cálcio Porque você tá com CalMag Exato Aí você já dá uma desregulada de um lado Pra tentar ajustar o outro Aí começa a confusão A empresa que tá vendendo o produto Que lindo Porque ela colocou o rótulo ali E você comprou, né, velho Agora pro cara Pro cara que tá tentando arrumar o cultivo Tá fazendo errado, entendeu Então, assim Na questão do coco Eu compraria um coco de qualidade Eu não recomendaria que você fizesse A não ser que você tivesse, tipo assim Sei lá Você não tem condições mesmo E você tem acesso a muito coco E você tem condições de comprar um nitrato de cálcio, por exemplo Aí você vai lá Tritura ele lá Eu tenho vários vídeos no YouTube pra poder fazer isso E dá uma lavada nele Vários banho-maria Tira água Põe água, tira água E daí você coloca ele de banho-maria de novo No nitrato de cálcio E mede o pH também, de preferência Pra poder manter o pH neutro do coco Que ele tem um pH bem neutro Ele é mais ou menos na casa de 6 Aí você cata e você depois Eu pensava que era mais ácido Ele é neutro, então? Ele é neutro, ele é neutro Mais ácido A turfa tem mais ou menos 3.5 Se eu não me engano Ah, turfa Pode crer É Daí, e assim A turfa eu também recomendo Cara, eu vou ser menina Você compra e pronto Eu acho que é o Eu acho que é o O solo, a mídia que você vai usar pro cultivo É a coisa mais importante que você tem E você ficar pegando É terrinha da água Ah, então já vem até Numa pergunta aqui Que acho que vai nessa linha Ó, Chicão O que você acha ser mais importante No cultivo em geral? Genética, iluminação Fertil, solo VPD Rank de 1 a 5 Rank de 1 a 5 Cara, eu acho que o mais importante A gente vai Assim, se a gente Não tô falando de resultado Assim, né? Porque a genética vai influenciar muito No que você quer Com certeza Mas eu acho que o solo Taria ali no top 1 Provavelmente Porque se você não tem um solo bom Entendeu? Então, por exemplo Você vai pegar um solo Que já, sei lá Você não olhou Que muita gente vem assim Ah, pô, peguei esse solo na terra Tá cheio de bicho Eu falo, pô Não tenho como fazer mágica pra você Entendeu? Pega um solo Eu sei que não é Às vezes pode não ser muito barato Mas com 60, 70 reais Aí tu consegue comprar um saco de coco Você faz facilmente umas 10 plantas Uns 10 cultivos aí, entendeu? Ah, legal, é Então assim Então você não é uma coisa assim absurda Então eu acho que é mais fácil Então pra você o principal no cultivo É o substrato Eu acho que o substrato É extremamente importante Ele ser de qualidade Eu achei muito bom aqui regionalmente E eu tô com ele Desde que eu comecei E eu não troco Você vai ver É, depois que a gente gosta E sente que o manejo dá boa E que tá te facilitando o trabalho Mano, só vai Só vai O Matheus perguntou Qual coco no Brasil Aí o Vinícius deu a dica de Cocotec É isso mesmo? Qual que é? Então, eu já ouvi bastante gente usando a Cocotec Eu acho que é uma empresa que parece que faz um trabalho legal Eles são um pouco diferentes do que eu uso Eu vou ser bem honesto O que eu uso é coco com perlita O da Cocotec, se não me engano, acho que é coco puro Eu uso uma base de... E é legal essa parada do coco Porque a perlita serve na drenagem Então, o que eu faço? Você pode adicionar mais perlita ou menos perlita no coco Se você quiser uma secagem mais rápida ou mais lenta, entendeu? Legal Então, assim, no verão você pode usar menos perlita Pra poder demorar mais pra secar Porque você vai estar mais quente E no inverno você pode usar um pouquinho mais de perlita Pra você poder deixar aquela drenagem um pouco maior E você poder... A nota Técnicas básicas, assim O que a galera tem que se ligar na hora que Pô, decidir igual... Vou fazer igual o Chico Assim, os guidelines essenciais Assim, pra galera poder não errar Cara, o principal do coco Eu acho que é É manter ele hidratado O coco, como ele tem uma capacidade de drenagem muito forte Você tem que estar sempre mantendo ele molhado, né? Eu acho que é a parte principal Você vai pensar em deixar ele seco mesmo Lá pro final da flora só Você vai pensar em deixar ele secar mesmo De resto, como eu falo com a galera É rega atrás de rega Praticamente, eu prefiro até que a galera comece Porque o principal erro que eu vejo da galera É o afogamento das plantas nas raízes Então, a turfa tem esse problema Então, se a galera aqui tem essa mania de ficar rega, 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 rega Muito rega O coco é o ideal, né? Você só vai precisar, se você for fazer manualmente Pegar um vaso um pouco maior